Então nesse momento aqui a gente pode notar que o dólar está cavucando ali o topo da caverna, querendo fazer o topo. Aí o pessoal fala, meu, mas você vai comprar máxima? É o que a gente está vendo, tem o volume comprador e o índice também já está, o índice se você prestar atenção, ele já está fazendo novos topinhos, você percebe que ele não está tão coladinho? Porque o dólar fazendo o novo topinho, o índice tinha que dar uma corrigida para baixo, mas você percebe que ele está meio coladinho, subindo junto com o dólar? Mas aqui eu faria uma comprinha no dólar, porque é o que eu estou vendo, tem o volume, tem o acumulado de agressão, vamos fazer uma comprinha na doleta aqui, vamos pendurar uma comprinha, 3864, se executar, bacaninha, se não executar eu vou executar mercado, vou comprar mercado, comprei mercado, cancelei essa ordemzinha aqui e coloco uma ordemzinha ali, um pouco mais abaixo, coloco ela no meio a um e meio, ali onde tem suportezinho, deixa ela penduradazinha ali, deixa o mercadozinho ir para cima. Eu quero que ela faça o que? Eu quero que ele me passa pelo menos um, dois, três pontinhos a meu favor para eu proteger, do contrário eu pego só um pontinho, por quê? Porque nesse horário aqui o mercadinho dificilmente ele vai assumir um direcional e vai deslanchar, então tem que me pautar e ficar pegando poucos pontos, o grande problema é que a gente está vendo que tem um volume comprador, não entra na operação justamente por receio de ser um topo, né? E rapidamente ele entra com agressões vendedoras, mas são pessoal que está em maus lençóis, quer colocar no bolso porque está vendo que o mercado vai para cima. Eu estou fazendo essa operação aqui, eu estou numa região do suporte, tenho bastante compradores, se ele perder o 5,7 aqui, 5,7, aí ele vai me derrubar até o 5,3 lá embaixo, porque aqui é só vendedor, então eu já vou me pautar, ele pegou meu segundo contratinho aqui, eu vou comprar onde de novo? No 53 lá embaixo, dois contratos, desço com dois contratos até lá embaixo, porque é a minha munição, né? Lembrando que a tua munição, não ela está relativa com o teu financeiro, né? Se você tem uma munição razoavelmente e já aprendeu o joguinho que ele faz, porque ele pega, ele vai te amassar, ele pega, vai te amassar, já me pagou meio ponto, eu não quis, eu quis um ponto e esse é o joguinho que ele vai fazer o tempo todo, por quê? Porque o mercado não tem lá do certo, não adianta você entrar na posição, o mercado ir contra você e você dizer para si próprio, puta, fiz a leitura errada, não existe isso, existe meros parâmetros, uma tendência de alta, suporte e resistência, topos de fundos descendentes, topos de fundos descendentes, são meras suposições, né? Os pivôzinhos também são meros parâmetros, você compra, ele vai cair, você vende, ele vai subir, mas ele vai voltar, né? E se não voltar, a gente escalpela, melhora o precinho e sai, mas lembrando que nós temos que fazer gerenciamento de risco de acordo com a nossa margem, né? Por exemplo, hoje um calor de 500 reais para mim é como se fosse 50 reais para trás, então assim, para mim, ficar no calor com 500 reais para mim é normal, porque com 5 contratinhos que eu coloco aqui, ele cair 10 pontinhos, ele já está com 500 reais para trás, entende? E às vezes eu fico 30 pontos para trás para fazer uma nova entrada, então quando a gente está com capital pequeno, eu digo 3 mil reais, você precisa desenvolver uma técnica, e eu já digo que o ideal é utilizar no máximo 4 contratos para fazer a reversão e fazer uma metinha de 100 pau por dia, por quê? Com 3 pau, você fazendo 100 pau por dia, Marcelo, em um mês, você faz 2 mil reais, ou seja, você quase dobra o teu capital, só que a grande maioria das pessoas, elas têm muita ansiedade, ela vislumbra esse mercadinho, que é muito fácil de pagar, mas é muito mais fácil de tomar, então o que a gente acaba fazendo? Se sabotando, ah não, eu vou pegar mais que 100, porque hoje o mercado está fácil, o mercado ele vai dar altas e vai dar baixos e vai te pagar muitas vezes e vai te colocar no calor muitas vezes, então o que está faltando para algumas pessoas, e muitas vezes pegou para mim no começo, era disciplina, porque eu pegava 100 segundas, 100 terças, 100 quartas, 100 quintas, na sexta eu falava sabe o quê? Eu vou pegar 200, porque aí eu lavo a burra, aí de segunda-feira já está ganho, ó, tomava na raba, ia para 200, então, verdade, o mercado já voltava, tudo perdia a semana inteira, falava, amor, estopei 500 paus, devolvi a semana inteira, ah não tem problema, segunda-feira você volta de novo, e aí de novo eu falava, agora eu vou ser disciplinado, vou pegar 100 segunda, bati a meta, bonitinho, e ficava namorando o mercado, eu falei, puta, vou entrar de novo, não entrava, não entrava porque eu já tomei stop na sexta-feira e saí da minha disciplina, e aí pegava 100 terças, 100 quartas, 100 quintas, e na sexta-feira eu falava, hoje eu vou pegar 200, aí pensava, hum, eu levei o stop outra vez, as últimas duas vezes eu fiz a mesma coisa, estopei, e não entrei, peguei 100 pau, parei, e passei o fim de semana no gain, puta, é fantástico, né, aí você já começa a vislumbrar, puta, aqui que eu vou comprar, já começa a fazer planos para trocar de carro, já comprar terreno na praia, porque você já vislumbra que vai ser ganhador, aí entra segunda-feira, você pega 100 reais segunda, 100 terça, 100 quarta, 100 quinta, chega na sexta-feira, você fala, poxa, eu já tô na terceira semana sucessiva de gain, acho que eu posso aproveitar, pegar mais 100, porque eu consigo, bichão, era eu sair da disciplina, o mercado, acontecia uma reviravolta, eu perdi aqui, então, falava, mozão, perdi mais 500, porque eu saí da disciplina, e achei que já o mercado estava dominado, não, é você sair da disciplina, ele vai te amassar, então você tem que definir uma meta, 100 pau por dia, no começo, pô, Romulo, mas eu vou viver pegando 100 reais? Não, você não vai viver pegando 100 reais, você tá num período transitório, de maturação, igual aquele presunto cru lá, tem que ficar seis meses estragando lá para ficar bom, né? Então, é a mesma coisa, você tem que ficar treinando bastante, o grande problema é a gente ficar treinando na real, a gente vai se frustrando cada vez mais, porque vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, enquanto você tem um simulador hoje, que você pode fazer isso sem perda financeira, só que a grande diferença é que você tem que não se sabotar, você tem que levar o simulador a sério, como se fosse a conta real, respeitar os critérios das suas entradas, porque quando você for para a real, o cenário vai ser o mesmo, e as situações serão similares, então você tem que fazer a mesma coisa, o grande problema é que nós achamos que é perda de tempo ficar no simulador treinando as reversões, aprendendo novas entradas, a gente fala, puta, eu vou perder minhas horas aqui, sendo que eu podia estar pegando dinheiro na verdade ali, e você até pega uma, duas, três vezes dinheiro na verdade, mas quando perde, devolve um monte de dinheiro, e aí volta a pensar, puxa, você acha que eu sou capaz? Ó, aqui eu não faço nada, o que que eu faço? Olha só, vamos colocar a saidinha aqui, dois contratinhos, cancela essa ordemzinha pendurada aqui, e deixa ele pagar, se ele não pagar, onde que eu vou fazer uma nova entrada? 5, 2, olha aqui o suporte que eu tenho grandão aqui, 5, 2 lá embaixo, olha lá, Poxa, Rômulo, mas aí o mercado pode nunca chegar aí, não tem problema, ou ele me paga ali, ou ele cai lá pro 52 pra eu fazer uma nova entrada, porque aí a vantagem dele me dar um pullback e pagar é muito maior, né? Agora, Rômulo, podemos ficar fazendo scalpingzinho reativo aqui? Pode sim, só que a chance dele te pegar aqui também e te moer lá pra baixo é muito grande, faça, você tem que fazer o que? Substitui a tua ansiedade e os teus contratos por paciência, vai tomar café, deixa a posição aqui, ó, Rômulo, mas então não é melhor estopar um aqui também e entrar com dois lá embaixo? Também é uma maneira, só que pra mim, o calor que ele vai me dar aqui não me afeta, se o calor que ele vai te dar aqui até chegar lá no 52 te afeta, estopa um aqui, só que lembrando, ele vai jogar o teu médio lá pro meia-meia, lá no topo, tá entendendo? E aí você entra com dois ali no 58, que é a tua última defesa, se perder ali de novo, estopa um contratinho, entra lá no 52, e assim você vai costurando o mercado a teu favor. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto